Termina amanhã o prazo de matrícula para os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado pode ser consultado na página do SISU, nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC, por meio do telefone 0800 616161. Os candidatos que não foram convocados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Nesta primeira edição de 2014, o SISU oferece 171 mil vagas em mais de 4.700 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas do Enem.